Praças, escolas e parques Ambientes comuns no dia a dia de se ver cheio de gente, com muitas crianças Porém, por conta do isolamento social causado pela covid-19, esses ambientes estão vazios E o que acontece com as crianças, já que não estão em lugares como esse? Elas têm de ficar em casa, junto de seus pais Porém, os pais têm de seguir com a rotina O trabalho e principalmente os estudos EAD em concílio com a família em casa Podem ser um grande desafio para essas mães Caso como o da Ariane, que está fazendo aulas EAD nesse período de isolamento social Toda mãe, se o filho pede alguma coisa, você quer atender na hora E às vezes quando eu tenho matéria pra escrever, vídeo pra editar Eu tô ali com ela e pensando, nossa, vou ter que deixar ela agora e ir lá escrever Aí eu tenho que colocar aquilo na cabeça, falar foca e esquecer de tudo Tentar esquecer Mas é um desafio estudar Caso também como o de Natália, que tem que conciliar os estudos com atenção para a filha de apenas 3 meses Ela tem 3 meses só, então assim, ela chora Eu posso estar fazendo o que for que ela chore Que ela chore e tem também mais a questão da casa, assim, né Querendo ou não, a gente tá ficando em casa, então vira uma bagunça tudo Então assim, ao mesmo tempo que a gente tem que arrumar as coisas de casa A gente precisa dar uma atenção pra Alice E tem a questão da faculdade Então, para essas mães, a quarentena não tem sido só o foco em manter a saúde física Mas também saber conciliar as coisas dentro de casa Vicente Troiano, para a Rede Teia Obrigado Obrigado